Rezo, 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 Rezador Pai nosso que estás nos céus, na terra, no cosmo e em todos nós Santificado seja o vosso nome, que pulsa vida, amor e luz nobre Venha a nós e ao vosso reino e partilhe em nós da sua experiência neste meio Que seja feita sempre a sua vontade, ainda que muitos julgam, crençam, não entendam a sua verdade Aqui em terra onde estamos e em mim em ti onde somos Dai-nos, Pai, o pão nosso de cada dia Mesmo que muitos estejam cegos dentro de uma vida rasa e mesquinha Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, ausências, dívidas, meras ilusões críticas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe, Pai, cair em tentações, prazeres e ilusões Pois encontro em mim e em ti o sustento para assim seguir E livrai-nos, Pai, de todo mal que às vezes visito o meu interno Em dias quentes, chuvosos, frios de inverno Rezo, 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 rezador Vem tu, vem tu, vem tu Com mel das santas almas Faço uma prece com calma Rezo, 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 adoro Preto velho foi quem te ensinou A nadar nas águas do Senhor Com seu cachimbo limpo e lava minha alma Trai sua rua de Guiné, você sabe como é que é Vem de Aruanda, vem cantando o seu cordão Do tempo antigo na senzala da escravidão Preta velha mandou avisar Quem te protege não precisa descansar Preto velho mandou dizer Levante a cabeça, luz tá dentro de você Preta velha mandou avisar Quem te protege não precisa descansar Preto velho mandou dizer Levante a cabeça, luz tá dentro de você Vem tu, vem tu, vem soltam Vem tu, vem tu, vem sol noticed Vem tu, vem tu, vem soltam Calma, faz uma prece com calma Rezo, 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 rezo a dor Pedro velho foi quem te ensinou A nadar nas águas do Senhor Com seu cachimbo limpo e lava a minha alma Traz sua rúbida e névoa, você sabe como é que é Vem de Aruanda, vem cantando seu bordão No tempo antigo, na senzala da escravidão Preta velha mandou avisar Quem te protege não precisa descansar Preta velha mandou dizer Levante a cabeça, luz tá dentro de você Preta velha mandou avisar Quem te protege não precisa descansar Preta velha mandou dizer Levante a cabeça, luz tá dentro de você Um copinho de café pra esse preto velho Que Deus te abençoe, mis e filhos Que Deus te abençoe, névoa